Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Ítalo Rocha, educador musical, passando aqui hoje num vídeo curto para passar rapidamente para vocês uma ideia de uma atividade que eu tive, ideia essa que eu tive na época das aulas na quarentena, fiz muito com os meus alunos, estou retomando agora nesse momento, estou aproveitando para deixar aqui registrada essa ideia. É um refrão de uma linda música da Clara Nunes, que eu uso somente esse refrão para trabalhar determinado ritmo com eles. O refrão é esse. O mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. Então pode acentuar nessas horas. O mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. Então pode dividir a sala em duas, então fazer um jogo de pergunta e resposta, mais ou menos assim, em duas turmas. O mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. E também eu canto, faço assim com eles. Segura o ritmo. O mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. Voltou? O mar serenou quando ela... Aí eu posso, eu costumo pegar um instrumento de percussão, né? E tocar essa melodia, né? Sem cantar nada, né? Depois que a gente já cantou um monte, eu só toco e eles vão respondendo, né? Eles já vão cantando mentalmente, já estão bastante habituados com a letra, com o ritmo, com a melodia e toca o ritmo naturalmente, né? Tipo... É sereia na areia... É sereia na areia... É sereia na areia... É sereia na areia... É sereia... Certo? Essa é a ideia, então. espero que vocês tenham gostado me dizem aí como foi com seus alunos, tá bom grande beijo, até a próxima tchau, tchau